Bolo de chocolate sem farinha de trigo, sem açúcar branco, sem margarina, sem leite condensado. Ai meu Deus, será que esse bolo vai prestar? Quero saber de você e de caso você vai aprovar, mas hoje eu decidi fazer o teste. Eu vou dar pra minha ajudante, provar e vou gravar a reação dela. Ela tá há pouco tempo aqui, ela ainda não comeu essa receita, então vai ser nova realmente pra ela e eu quero saber se ela vai gostar ou não. E aí? Sem leite condensado, sem açúcar branco, sem trigo, hum, vamos lá! Primeiro eu comecei com essa ajuda maravilhosa, com esse quebrador de ovo oficial da mamãe. Vamos colocar dois ovos no liquidificador. Que bobo! Quebre mais dois ovos, porém reserve essas duas claras pro final. Agora vamos colocar os dois ovos, mais duas gemas no liquidificador. Uma colher de cacau em pó. Se o seu cacau for mais fraco, pode colocar duas colheres. Agora vamos adicionar quatro colheres de flocos de aveia. Se você tiver a farinha de aveia, pode usar também. Ou aquele flocão de aveia mais integral, não tem problema, pode usar. Agora você vai colocar duas colheres de farinha de coco. Lembrando, gente, que eu tô usando colheres rasas, tá? Vai super lotar a colher aí e depois falar que a receita não deu certo. Agora você pode adoçar. Eu adocei com seis colheres de mel. Mas fica da sua preferência se você quiser usar açúcar mascavo, rapadura, melado de cana. Ou até mesmo adoçantes como xilitol, sucralose, estévia. Vai da sua preferência, da sua necessidade aí na sua alimentação. Talvez você tenha problemas de diabetes. Então, fique à vontade. Agora a gente vai bater essa massa no liquidificador. Ela vai ficar mais grossinha mesmo, não tem problema. Esse bolo é pequeno. Se você quiser fazer um bolo maior, é só você dobrar a receita. Agora aquelas duas claras que nós tínhamos separado. É hora de bater duas claras em neve. Pra gente adicionar a nossa massa. Ela vai dar um toque mais que especial. Agora, coloque nessa massa que a gente bateu meia colher de fermento em pó. Misture bem esse fermento pra não ficar bolinhas de fermento na nossa massa. Tá? Mas não precisa bater no liquidificador novamente. E agora é o grão final. Misture essa massa na clara em neve. Isso vai deixar o nosso bolo bem levinho, fofinho e muito saboroso. Ai meu Deus, será que vai dar certo essa receita sem leite, sem margarina, sem óleo, sem trigo? Aguardem, rezem. Já já tem gente provando essa receita. E a gente vai saber se ficou bom ou não. Agora você vai colocar ela numa forma. Eu gosto de usar essa de silicone, que não precisa untar. Eu asso em 180 graus, em média 20 minutinhos. Não precisa demorar muito. Esse bolo asso super rápido e olha só. Tcharam! Ficou bonito, viu? Essa forma dá um toque especial. Fica muito gostosa essa massa. E fofinho! Prepare-se pra você provar essa delícia. E claro que eu finalizei com uma cobertura de chocolate. E eu ainda vou ensinar pra vocês, tá bom gente? Mas você pode finalizar com chocolate derretido, ou apenas com mel, com melado de cana. Ou com nada. Fica da sua preferência. E agora é o momento. Ai, meu coração! Vamos ver. Igual. Igual? Super delicioso. Não tem diferença do que a gente faz com leite condensado. Ficou aprovado, então. Adorei. Bolo sem leite condensado, sem trigo, sem açúcar, sem óleo. Aprovado. Aguarde a próxima degustação. Tchau.